A gente troca de repórter, mas continua falando de casos que aconteceram no Vale do Rio Doce. Uma ossada humana foi encontrada por um homem enquanto ele pescava. Olha lá, olha lá. O caso foi registrado em Itumiritinga. O Lucas Alves está chegando com detalhes pra gente. O que se sabe desse caso, hein Lucas? Bom dia pra você. E Nico, pra você bom dia, pra todos que nos acompanham também. Bom, imagina você acordar bem cedo, Nico, na intenção de pescar, ir até a margem do Rio Doce ali. E ao invés de pescar peixe, você acaba ali, depois de ter juntado a vara de pescar, a rede, acaba pescando ossos. Essa foi a situação de um pescador de 38 anos na cidade de Itumiritinga. Ele foi pescar, mas identificou na rede ossos. E também, como a gente pode ver nas imagens aí, os ossos são grandes e ele identificou como que fossem ossos humanos. Ele acionou imediatamente a polícia militar, que compareceu no local e também constatou se tratar de restos mortais humanos. Eles acionaram a perícia da polícia civil e cercaram o local. Os ossos foram levados para o Instituto Médico Legal agora, para tentar identificar quem é, de quem se trata os ossos. E também, em quais condições eles foram encontrados e o motivo de serem encontrados ali, nas margens do Rio Doce, na cidade de Itumiritinga. A polícia continua com essa investigação e o que se sabe é essas informações do boletim de ocorrência da polícia. Este pescador de 38 anos que encontrou esta grande quantidade de ossos, como a gente consegue ver nas imagens próximas, enquanto ele pescava no Rio Doce. Eu volto com você, Nico. É, agora é o trabalho pericial, né? Manda isso lá para Belo Horizonte, não sei. Vai ver aí através de banco de dados, né? É bem difícil essa investigação sobre de quem é, né? Quem é essa pessoa que estaria aí, só os ossos. Eu, sinceramente, tecnicamente falando, é muito difícil. Mas, mas, através de banco de dados, né? Pode ser que consiga ser identificado aí. Pode saber também, né? Vai que é, que veio de algum cemitério aí, né? Estante de enchente que tem na nossa região. Vai saber. É, mistério, então, miritinga. Que susto, hein? Estava pescando e vem uma rede com isso aí. É, misericórdia. É sem filme de terror, mas é a vida real, né? Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no BG.